E esse aqui é um artigo muito interessante que eu trouxe para vocês aqui, mostrando o link bidirecional entre estresse, depressão, diabetes tipo 2, de que forma a desregulação do cortisol pode gerar esses problemas, pode aumentar a incidência de depressão, diabetes tipo 2 principalmente. Aqui a gente vê um esquema que foi colocado nesse artigo científico, de que forma o estresse crônico pode provocar alterações aqui, principalmente que vão gerar diabetes tipo 2. Então a disfunção no nosso eixo HPA, que é o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, fazendo com que eu aumente cronicamente os meus níveis de cortisol, isso vai fazer com que eu tenha um aumento na minha gordura intraabdominal e também na minha circunferência abdominal. Isso vai fazer com que eu desencadeie principalmente aqui um quadro relacionado à resistência insulínica, um aumento da hemoglobina glicada, aumento também dos triglicérides e também uma diminuição do HDL, o que vai fazer com que eu tenha uma tendência maior a gerar um quadro de diabetes tipo 2. O que acontece quando eu tenho uma resistência insulínica? Todos vocês sabem que a resistência insulínica é um mecanismo totalmente inflamatório, que vai causar uma alteração no receptor da insulina, que vai evitar, que vai impedir com que eu consiga, de uma forma adequada, jogar essa glicose para dentro da célula e fazer com que essa glicose seja queimada e transformada em energia. Essa resistência insulínica, ela vai desencadear o estímulo de uma via altamente inflamatória, que é uma via que nós conhecemos como maquinase, que é uma via, entre outras coisas, proliferativas, que pode gerar também um aumento na incidência de câncer, na incidência de tumor. E também o aumento da gordura visceral vai fazer com que eu tenha um aumento aqui dos meus níveis de interleucina 6, de proteína seultra sensível, não apenas da interleucina 6, de proteína seultra sensível, mas também de fator de necróis tumoral alfa, aumenta meus níveis de fibrinogênio, o que vai causar aqui também uma disfunção endotelial, uma microalbuminúria e fazendo também com que eu tenha uma tendência maior a desencadear um diabetes tipo 2, que também é uma complicação relacionada ao diabetes tipo 2. Então vejam que só essa pequena alteração relacionada ao estresse crônico psicológico pode provocar, através desses três fatores aqui, interrelacionados, um aumento na incidência de diabetes tipo 2.